Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal cumpre desde a madrugada desta sexta-feira 59 mandados judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul contra suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Os detalhes ao vivo com o repórter Rafael Oliveira. Boa tarde, Rafael. Oi, Erika. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Esta manhã, a polícia prendeu mais seis pessoas. Entre elas estão os executivos Márcio Faria e Rogério Araújo, da Odebrecht, além de Marcelo Odebrecht, que é o presidente da empresa. Também está preso Otávio Marques Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez. A Odebrecht foi citada em setembro do ano passado, durante depoimento de Paulo Roberto Costa, que cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Na época, ele detalhou à polícia supostas irregularidades cometidas pela empresa em contratos com a Petrobras. Até agora, mais de 400 mandados judiciais já foram cumpridos pela Polícia Federal. Erika. Obrigada, Rafael, pelas informações.